Difusora Jovem Pansati, 67 anos de jornalismo e credibilidade. Alimentação das crianças, é assunto a partir de agora no nosso programa. A nutricionista Ellen Cristina Rampini está na ponta da linha para conversar com os ouvintes. A alimentação das crianças, ela começa evidentemente pelo seio da própria mãe, né? Isso mesmo, alimentação da criança, a gente tem que construir bons hábitos desde bem pequenininho, que é quando está se formando ali os hábitos alimentares que vão para a vida toda. Então, importantíssimo, desde bebezinho, a mãe amamentar, pelo menos até um ano de idade, é bom a criança estar recebendo leite materno, porque é um leite que traz bastante proteção para a criança, tem bastante imunidade, deixa a criança com desenvolvimento melhor e com uma capacidade de imunidade também muito melhor. Além de ser um leite próprio para a criança, então a digestão é mais fácil, a criança tem ali tudo o que ela precisa, então é o alimento perfeito para a criança. Então, as mães que conseguem, pelo menos até um ano, manter a criança sendo amamentada, é a melhor coisa, assim, para a saúde dessa criança para a vida toda. Aí vem aquela, entra com aquela papinha que se chama, né? Isso, daí lá para os seis meses, cinco, seis meses, começam as frutinhas, as papinhas, importante que essa papinha seja feita em casa, evitar aquelas papinhas industrializadas, porque hoje em dia a gente já recebe muita alimentação industrializada. Então, se desde bebezinho a criança já recebe isso, a saúde dela não vai ser bacana quando ela estiver maiorzinha. Então, e dá para fazer as papinhas em casa, quando a gente precisa de coisa mais prática, faz um pouquinho a mais, dá para congelar, não tem problema nenhum. E é uma papinha, sim, que a gente consegue fazer com bastante variedade, e o importante disso é que a criança vai se acostumando com o sabor natural dos alimentos. As papinhas industrializadas, elas têm um sabor um pouquinho mais acentuado. Então, quando a criança recebe o alimento natural, ela não gosta, ela acha sem graça, porque não tem aquele sabor todo que ela está acostumada. Introduzir as frutas junto com a papinha, ela deve ser permanente? Isso. Normalmente, se começa com as frutinhas, porque como o bebê está acostumado com o saborzinho do leite, que é mais para o doce, então é mais fácil dele começar aceitando um alimento diferente com as frutas. Então, a frutinha, o suquinho, importante todas as mães não colocarem açúcar nesses suquinhos, bater a fruta natural mesmo, sem adoçar, porque a fruta já tem o açúcar dela. A gente costuma adoçar tudo, porque desde criança a gente é acostumada com coisas muito doces. Mas se a gente acostumar com o sabor natural das coisas, a gente vai ver que não precisa adoçar muitas coisas. E quando é que a criança já pode se alimentar com a comida da família? A partir de um aninho, a criança já consegue mastigar, já consegue estar com a mesma alimentação da família. É que nem, lógico, por exemplo, se for uma carne, um frango, tem que estar desfiadinho, tudo em pedacinhos pequenos, né, tudo bem molinho, bem cozidinho, já dá para a criança estar comendo a mesma refeição da família. Sim. A partir de um ano e meio, dois anos também, já dá para ir colocando que nem as faladas cruas, que nem folhas, tomate, que são mais durinhos, mas que é bom já ir oferecendo também para a criança. A falta de uma alimentação adequada pode comprometer o desenvolvimento e deixar a criança mais, digamos, suscetível a doenças? Pode, pode sim. O que acontece hoje em dia e que acaba confundindo muitas mães, normalmente já se começa logo cedo a oferecer bolacha, oferecer muito pão, oferecer doce, refrigerante. Então tudo isso tem muita caloria e quase nenhum nutriente. Então o que acontece? A criança ganha peso porque tem caloria. Então a mãe vê que a criança está com um pezinho bom, tá? Então não se preocupa. Só que quando a gente vai observar e começar a medir essas coisas, dá para ver que a criança não está crescendo. Então são alimentos que não ajudam no desenvolvimento da criança, tanto físico, ela não cresce legal, não desenvolve a parte física do jeito que deveria, e também nessa parte de imunidade, porque ela quase não recebe nutrientes importantes do sistema imunológico. Falamos com a nutricionista Ellen Cristina Rampini e sobre a alimentação adequada para as crianças aqui dentro do nosso programa Difusora Acontece. Difusora Jovem Pansati. 67 anos de jornalismo e credibilidade.